Hoje tem cookie de melado com gengibre Essa receita surgiu na minha cabeça no fim do domingo Onde eu tava com muita fome e pouca disposição Se você me segue no Twitter, você acompanhou isso acontecendo E acabou que eu inventei esse cookie maravilhoso Que é uma mistura de melado com gengibre E ele fica bem grudentinho, gente, é muito gostoso Vamos ver, mas antes dá um like nesse vídeo E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E se inscreve no canal Eu usei gengibre em pó, mas você pode usar o natural mesmo, o ralado A única coisa que vai mudar é a textura, mas vai ficar o mesmo gostinho maravilhoso Agora a gente vai fazer bolinhas, passar no açúcar e assar No meu forno ele ficou 10 minutos a 200 graus Mas lembre que cada forma é diferente Então fica de olho no teu Eles ficaram bem grudentinhos com melado e ainda com aquela refrescância do gengibre Gente, é muito gostoso E isso com um copão de leite gelado Então, gente, é muita felicidade Se você gosta de cookies, lembre que nessa playlist aqui tem muitos outros cookies Porque eu também gosto muito de cookies, sabe? Não se esquece de me seguir em todas as mídias sociais pra não perder nada E você sabe, se gostou dá um like, se inscreve no canal e volta sempre Tchau!